FITNESS Agora vai dizer que nunca deu Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Hoje eu só quero te dar Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o piseiro do DS aí menino Chama, sucesso novo Olha que eu tava no piseiro, encontrei uma novinha Ela tava dançando e ficando maluquinha Levei ela pro carro, olha o que aconteceu Ou vai sentar agora ou vai dizer que nunca deu A dança do vídeo em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira e empurra em caixa, mas vai se machucar Bota, tira e empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira e empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Joga pra cima, se fuga, se não tem ré Chama, 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 chama Certo, onde se eu vá, menino? Bota, tira e empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Vale o piseiro, vale o piseiro Vale o piseiro do DSA, menino Chama, sucesso novo